A Altaraguaia não comporta todas as equipes lá dentro de Altaraguaia hoje devido às reformas que estão acontecendo em escolas. A gente está com três escolas em reforma lá, então a gente faz falta para os alojamentos. Aí a própria secretaria não foi a Altaraguaia, não foi, né? Até porque nós temos um grande relacionamento de irmão para irmão com o prefeito Gustavo, com o secretário Bruno, com todos os professores que estão lá. Temos um grande carinho por eles e eles por nós. Não foi eles que me ligaram, quem me ligou, o pessoal da CEL, não impondo nada, pedindo se nós poderíamos ir e voltar com as nossas equipes, porque não tinha local para alojar. E é muito mais fácil nós, que estamos perto, ir e voltar, Taquari vai e volta também, do que um Rondonópolis de Aciária, que é muito mais longe. Eu falei, não, vamos ver, tentar organizar para a gente fazer isso aí. E ficou acordado assim, que nós íamos fazer isso, né? Inclusive, ontem, antes da gente confirmarmos as equipes, que estamos obrigados a confirmar, mas não necessário, é obrigado aí as equipes, mesmo que esteja confirmado. Fizemos a reunião com os pais ontem aqui, só não estava o pessoal do Futsal, porque o Futsal é do Itro Correia, que é responsável, mas o vôlei mais é o professor Gil Dazio, que é responsável. Fizemos uma reunião aqui ontem, todos os pais foram a favor, claro, com medo das viagens, da BR, mas, assim, no fim foi tudo acordado, tudo feito de acordo com os pais. Os pais autorizando seus filhos ir, tem autorização, tem tudo. E, assim, não teve nada, assim, nenhuma coisa assim mais, para ser indivergente desses participarem lá. E deixo bem claro, talvez algum pai não quer que o filho vá, não precisa liberar, porque o que manda é o coração dos pais, né? Ah, meu filho não vai, porque eu estou com medo. Beleza, a gente tem atletas hoje, graças a Deus, estamos aí com a escolinha de vôlei, quase 100 alunos, 84, se eu não me engano. Então, a gente pode repor e participar com o município. Se nem o equipe for para ir, também não tem prejuízo nenhum, o município nosso não tem problema nenhum, mas queremos participar, sim, e estamos com dois ônibus à disposição deles para ir. Se precisar de mais ônibus, vão ter mais ônibus. As tabelas vão ser direcionadas para a Alto Garças, lá, entendeu? A CEL vai direcionar as tabelas, que os jogos que nós chegam, seja no final da manhã e no final da tarde. Se tiver algum acidente na BR, que o ônibus fica parado, que acontece muito isso aí, não temos W.O. para nós, porque temos o problema do transporte. Se por um acaso o ônibus nosso quebrar, na cidade que é arriscado, qualquer carro quebrar, não tem problema, vai mandar o outro ônibus, pegar os alunos, levar até o jogo, e vão ser adiados a esse jogo, vai ser um pouco mais tarde, mas sem prejuízo nenhum ao nosso município.